A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Mat. Mat 2, Paulo de Silvia. Olha isso. Para Mat 1, Jasson Pepein contra Brugelmann Anton. Olha isso. Para Mat 1, Bosch, Bred, Dever, Contra Marcel. Vamos lá, Mat. 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 Vamos lá. Obrigado. ...de man van... ...prongen. ...zade. Dames en heren en Vekemaans. Bode op mat 2. Bouders hekkaars van Vekemaans. En Vlomads dood. Daarna hoorde weer aan Vekemaans dood. E aí? Então ela está com essa galera. Vai para ver, né? talkeda aqui? O pessoal? O pessoal! O pessoal, eu quero ir para você! Vamos lá. Eu tenho muito bem, mas eu não tenho. Tinha de agulha agora. Vamos, Brint. Vamos, Brint. Vamos, Brint. A CIDADE NO BRASIL